Pessoas estressadas podem entrar na fórmula para acalmar um pouco? Inclusive é recomendado que pessoas estressadas entrem na fórmula da meditação. Porque o estresse é um problema muito comum do dia a dia. O que seria o estresse? O que seria o estresse? O estresse seria, você planeja o seu dia a dia, você planeja o seu dia e aí o dia não acontece do jeito que você gostaria que acontecesse. Foge do seu planejamento, foge da sua organização para o dia. E aí acontecem muitas coisas que você não tinha se programado para acontecer. E aí acaba levando os seus níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio responsável pelo estresse. Inclusive esse hormônio é importante para o nosso corpo, ele é importante para o nosso organismo. Nós precisamos do cortisol. Só que em um nível alto ele gera estresse no indivíduo que tem esse hormônio. E a meditação ela é a prática para ajudar esse indivíduo, esse sujeito que tem estresse, que se estressa muito facilmente no seu dia a dia. Ele vai diminuir um pouco esse nível de cortisol e vai ser menos estressado. Porque ele vai aprender de fato como ter um nível de foco alto. Realmente se concentrar no presente momento para resolver um problema e não criar vários outros problemas na própria cabeça dele. E aí